Olá meus miguxos e minhas miguxas bookcrushes, eu espero as verdades que estejam tudo bem por aí, que estejam seguros. Pois aqui é o Henrique Neto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês mais uma edição da nossa Reimaginação de Capas 2.0. Muito bem, antes de compartilhar com vocês quais foram os livros escolhidos para fazerem parte dessa nossa edição do Reimaginação de Capas, eu quero perguntar se vocês já apertaram o botão de gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês apertando o botão de gostei vão estar ajudando bastante os algoritmos do YouTube a compartilharem muito mais o conteúdo do canal Bookcrushes para muito mais pessoas interessadas no Booktube. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos ao canal Bookcrushes. O link dos livros que eu vou citar hoje eu também vou estar aqui na caixa de informações para quem quiser comprar lá na Amazon e ajudar o canal com uma pequena receita, já que vocês comprando através dos meus links eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Além de, é claro, todas as informações precisas sobre o vídeo de hoje. Enfim, os livros que eu escolhi para reimaginar a capa não poderiam ser outros, além de Amanhecer, o quarto e último volume da série Crepúsculo que eu já venho acompanhando nos últimos Reimaginando Capas e nós finalmente vamos concluir essa série de ilustrações, reimaginando essas artes originais. E também uma sugestão de um inscrito aqui no canal, que dessa vez é um livro nacional, com Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha, lançado aqui pela editora Galera, um dos meus favoritos máximos e que vai falar sobre o HIV. Foi um livro que me marcou muito de formas inexplicáveis e eu estou muito empolgado para compartilhar com vocês a arte que eu fiz para cada um desses dois livros. Espero que vocês gostem desse vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Bem, a primeira capa que a gente vai fazer juntos hoje nesse nosso vídeo de Reimaginando Capas vai ser a de Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha. Na verdade, a sugestão da inscrita aqui do canal, se não me engano, foi a Claudiane. Foi você, Claudiane? Se não foi, me desculpa. Foi de refazer a capa de Bem-Vindos à Rua Maravilha, do Gabriel Mar. Só que assim, eu juro que eu tentei, sabe, recriar uma capa para Bem-Vindos à Rua Maravilha, só que tudo que eu pensava não chegava nem perto da capa original, sabe? Então, entre fazer algo meia-boca e não fazer, eu resolvi não fazer. Mas eu pensei em um outro favorito nacional, que no caso é Você Tem a Vida Inteira, e tem uma capa que eu acho que poderia ser melhor trabalhada. Por isso, eu escolhi ele para trabalhar aqui nesse nosso vídeo de hoje. E aqui no meu sketchbook, como vocês vão poder ver, deixa eu só chegar na miniatura que eu fiz para ele, eu pensei numa ideia em que eu misturasse a capa brasileira, como vocês podem ver, com a capa americana, que tem a presença dos três protagonistas. Então, eu fiz essa miniatura aqui como guia. Obviamente, não vai ser assim. Isso aqui é realmente só para eu me guiar na hora da ilustração, da posição das letras, tanto que vocês podem ver que tem algumas legendas aqui do que eu pretendo fazer com essa capa. Eu espero que dê certo de verdade. Eu vou começar a ilustrar os personagens agora e vocês vão me acompanhar, tudo bem? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto